E agora a gente fala de uma novela na região de Rio Preto. Depois que seis pessoas morreram no local, finalmente a verba para a construção da ponte que liga Catanduva a Novaes foi liberada. O dinheiro é de um convênio que a Prefeitura de Catanduva tem com o Estado e seria usado para outra outra obra. Agora ele foi destinado a pôr fim a esta situação de extremo perigo. 900 mil reais é o custo estimado para a construção da ponte. A vicinal liga Novaes a Catanduva e tem um fluxo de aproximadamente 38 mil pessoas por dia. Movimento que faz a demora de quase um ano para resolver o problema ser ainda mais grave. A verba é do governo estadual e já estava destinada ao município de Catanduva. Mas o dinheiro seria usado em outras obras pela cidade. Por conta da urgência que observamos aqui, a mudança foi autorizada pelo poder público. Técnicos vão analisar os projetos para só então a licitação ser aberta e dar início às obras. Até lá, os motoristas que usam a via devem continuar com os cuidados redobrados. Isso é uma vergonha, não é? Por quê? Porque isso já faz muito tempo que está assim, está morrendo só todo mundo aí e não tem mais jeito. Eu acho que isso aqui é uma calamidade pública. Muitos pais de família morreram aqui por descuido, simplesmente descuido. Seis pessoas já morreram aqui, desde que a ponte foi arrastada pela chuva em janeiro deste ano. Dona Antônia não se conforma, o filho dela foi a última vítima. Meu sentimento é terrível, não tem mais nada na vida, nunca mais esqueço. Além dos riscos que existem na pista, como de inundação da ponte, também encontramos muito entulho e o que sobrou de outros acidentes. Telhas, bancos, a sinalização alerta. Mas para os familiares, não é o suficiente. Para quem não saia essa ponte, se eu tivesse feito pelo menos um mata-burro ali, mata-burro, não morria ninguém ali. Agora, o que eu posso falar? É difícil, não é? Para quem fica, resta cobrar providências e guardar as boas lembranças. Ele era conversador, gritento, falava para chuchu. Por isso que a gente fica aqui na rua fazendo churrasco e tudo, agora acabou tudo. Para mim, acabou. Não faço mais nada, acabou tudo. Bom, a prefeitura de Catanduva informou que ainda não existe uma data para a abertura da licitação. Disse apenas que a formalização do convênio está em trâmite em São Paulo e que os técnicos do Estado virão analisar os projetos. Assim que forem analisados e assinados, a licitação então será aberta para início das obras.